Estava andando aqui na grama e me deparei com este pequeno inseto, um inseto super verde, como vocês podem perceber. Aqui nós conhecemos ele como o bicho-mato, o nome se dá por conta de sua cor, conhecemos também como uma espécie de esperança, ele parece uma folha verde, eu vou tentar capturar ele para mostrar ele a vocês mais de perto, vou tentar fazer essa captura desse inseto para mostrar ele para vocês com mais detalhes, aqui olha, peguei, aqui olha, aqui ele não quis vir de uma vez não, mas eu vou pegar ele, ele tem aqui olha, peguei ele aqui olha, vendo aí, essa imagem super bacana desse camarada aqui, deixa eu colocar ele aqui mais perto da grama, ele tem duas pernas longas que fica no seu corpo, elas ficam para trás do seu corpo e são essas pernas que eu estou pegado aqui olha, essas pernas facilita ele marcar pulos, ele dá uma espécie de pulo e ao mesmo tempo ele consegue dar um pequeno voo, certo? ele tem duas antenas como se fossem dois chifres na parte de cima de sua cabeça, tem uns olhos bem pequenos, ele se alimenta de matos, plantas, certo? a cor dele, a cor dele, parecido verdadeiramente com o mato, é que dá o significado do seu nome do bicho mato, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui por baixo, certo? deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui, ele deu um pulo até aqui, então eu pego ele por baixo aqui olha, dando uma pegada nele, uma filmada nele por baixo, para vocês terem mais ou menos uma noção de como é ele por baixo, vou soltar ele aqui de novo na grama, ele vai ficar aqui neste local onde eu o encontrei, certo? olha só, vou colocar ele aqui olha, ele já sentiu a grama, ele já sentiu a grama já olha, então a gente tem mais um vídeo para o canal, com essa bela imagem desse bicho conhecido aqui como o bicho mato, espero que vocês tenham gostado, se tiver gostado deixa o joinha, compartilhe com os seus amigos para o canal crescer, certo? Então é mais um vídeo com essa bela imagem desse pequeno inseto, um inseto conhecido como o bicho mato, certo?